Professor, nós assistimos no VT que foi exibido, a reunião dos governadores com o presidente Lula. E os governadores reivindicando participação na CPNF. E o ministro Mantega descartando qualquer possibilidade nesse sentido, e só poderia pensar nisso no bojo de uma reforma tributária. Que é outra palavra mágica no Brasil, é outra... Há quantos anos se ouve falar na reforma tributária. O senhor acredita na reforma tributária? O senhor acha viável, possível, uma reforma tributária e não um arremedo de reforma no Brasil? Olha, eu acredito no Brasil, né? A reforma tributária é indispensável. Nós temos um sistema que é regressivo, né? Em vez de você captar dos mais ricos para repassar sob forma de serviço para os mais pobres, para dinamizar o conjunto da economia, o que foi feito na Europa, foi feito nos Estados Unidos, enfim, nos mais variados países que dinamizaram a economia, incluindo as pessoas, nós fazemos o contrário, né? Quer dizer, o assalariado paga mais porque quem declara o imposto dele é o proprietário da empresa que está interessado em declarar cada centavo porque reduz o imposto dele, né? Agora, se eu vou no médico, ele me pergunta se é com nota ou sem nota, né? Esse é o real, né? Os bancos têm uma capacidade de fugir do imposto que é uma coisa absolutamente escandalosa, né? Então, nós temos um sistema regressivo e ele tem que ser um sistema redistributivo. Não dá para esquecer que nós somos, na estatística internacional, nós estamos entre os dois, três países de maior concentração de renda do planeta. Esse é o zero, zero da problemática do país. Agora, todo mundo grita aqui, nos jornais pelo menos, que o imposto é muito elevado, né? A alíquota mais elevada do imposto de renda é 27,5%, a média nos países envolvidos é em torno de 40% e 60%. A alíquota, o processo de redistribuição é muito mais forte. Nos países escandinavos, vai entre 80% e 90%, a alíquota superior. Porque se acha que gente muito rica, né? Que vai comprar vestidos a 30 mil na das luz e coisas do gênero, é uma coisa tão patológica como ter miséria, né? Quer dizer, as coisas têm que ser reequilibradas. E para isso, a reforma tributária é essencial. O problema não é do... Eu tive um debate com o Ives Ganda Martins sobre isso. O problema não é do montante do imposto, é o que se faz com o imposto. Primeiro, que ele tem que servir muito mais para políticas sociais, inclusive para dinamizar o emprego e gerar essas medidas de inclusão produtiva, né? E segundo, ele tem que ser descentralizado. As pessoas só vão em um montante do imposto, não vem o seguinte. Na Suécia, 72% dos recursos públicos são administrados por municípios, localmente. Ou seja, é que nem do condomínio. O pessoal puxa e controla o uso do dinheiro, né? Então, essa descentralização, para mim, não é essencial na minha cabeça se os governadores vão tirar uma lasca maior, se o parte federal, etc. Eu acho que a apropriação dos recursos no nível, na base da sociedade, em torno dos municípios, eu acho que é um eixo de redistribuição essencial porque dinamiza a produtividade dos recursos públicos, que é o ponto... Professor, eu gostaria de voltar, Paulo, à questão da inclusão e da inserção no mercado de trabalho, até porque me parece fundamental, né? E a questão da segurança, associando isso à questão da segurança, da violência, da criminalidade, que talvez seja hoje o principal problema do Brasil, enfim, pelo menos de forma imediata. E isto, quando se verifica um dado como o senhor nos trouxe, e um dado dramático como esse, de que 27% dos jovens de 15 a 24 anos nas regiões metropolitanas do país não trabalham e nem estudam, quer dizer, observa-se o futuro, o que o futuro nos reserva, na verdade, que é uma coisa seríssima, quer dizer, a falta de perspectiva, a desesperança, etc. Professor, concretamente, o que se pode fazer de imediato, no sentido de se minimizar este quadro dramático do fato de quase um terço dos jovens brasileiros não trabalharem e nem estudarem, e estarem, portanto, à mercê da criminalidade? Eu acho que você pegou o ponto central, que é as pessoas encontrarem uma função produtiva dentro da sociedade, porque isso estabiliza a juventude, isso gera riqueza, é o ponto essencial. Por que a Índia fez o programa deles de uma lei que assegura que não haja uma família sem um emprego remunerado? Isso é tanto é viável que eles experimentaram isso no Estado durante 10 anos, funcionou e agora estão generalizando para toda a Índia. Vamos pegar um negócio prático. Os Eduardo Siqueira, que ajudou a fazer aqui a despoluição das praias de Santos, ele estudou a situação dos municípios litorâneos do Brasil, norte a sul, pequenos municípios, até 20 mil habitantes. Como são litorâneos, quase todos têm a mesma situação. Os lençóis freáticos são muito próximos, são semirurais porque são pequenos, e as pessoas fazem poço, latrina, poço, latrina, poço, latrina, mistura isso com o lençóis freático, que está móvel perto do solo, você tem doenças, água tem a mania de correr para baixo, vai para a praia, mata o turismo, contamina a água, mata a pesca, certo? É muito, quer dizer, é deixar andar, é não ter política, certo? Ele propôs um sistema, um projeto que a gente menciona nesse processo, bastante simples, seria 430 milhões de reais, mil, certo? Para esse processo. Você junta os desempregados, faz frente de trabalho, não espera, porque as grandes empresas não têm interessados em um monte de pequenas atividades. Isso cada prefeito tem que organizar. Cadastro dos desempregados, como foi feito com a operação praia limpa aqui, certo? Faz um sistema de tratamento de águas, com isso você para de gastar rios de dinheiro com doenças, certo? Com isso você recupera a saúde das praias, com isso você pode voltar a dinamizar o turismo, volta a produzir a pesca, você gera um ciclo positivo, um ciclo virtual de produção. O fantástico no Brasil é que nós temos tanta coisa a fazer, nós temos que construir 7 milhões de casas por baixo de gente que vive em condições subhumanas, certo? Nós temos que fazer saneamento básico em quase todas as cidades, nós temos tanta coisa pra fazer e tanta gente parada, isso é absurdo, né? Com isso nós chegamos ao final da opinião de hoje, obrigado pela participação, Ladislau Dobo, José Pascoal Vaz, Francisco Lascala Jr., Douglas Gonçalves, bom dia pra toda a equipe e pra você que acompanhou a gente. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima quinta-feira pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho